Vamos para Ciências da Natureza? Vamos lá, galera do TB aqui? Ciências da Natureza, eita nóis, hein? Antes de falar Ciências da Natureza, eu quero te dar um dado só. Ciências da Natureza, em 2017, foi o eixo que mais aprovou. Vou falar de outra forma, foi o eixo mais fácil. É um eixo que as pessoas têm muito medo, têm muito medo. Ah, é química, é física, é biologia. Tudo bem, mas eu estou te dando os dados aqui agora. Ciências da Natureza, em 2017, foi a prova que mais aprovou pessoas. Ou seja, foi a mais fácil. Então, o primeiro dado é isso. Para com medo, porque os dados dizem que é a prova mais fácil. Eu não sei se vai ser esse ano, mas foi 2017. Tema mais importante aí para você estar sempre afiado, tá? Desenvolvimento sustentável. Sempre caem muitas questões sobre desenvolvimento sustentável. Falando de uma indústria, falando da reciclagem, falando de várias coisas que envolvem desenvolvimento sustentável. Então, tem que estar bem atento em relação a isso. Beleza? Segundo tema, ecologia, biomas e cadeias alimentares. Tá? Cadeias alimentares, falando sobre, enfim, tudo que envolve ecologia. Nós estamos trabalhando aqui biomas e cadeias alimentares. Beleza? Terceiro tema de Ciências da Natureza. Luz, som e propriedades básicas da física. Apesar da palavra física já dar aquele nó na cabeça, já dar o medo. Fique tranquilo, tá? Terceiro, doenças virais. Doenças virais. Quarto, perdão. Doenças virais. Ok? Sempre importante também, cai muito sobre isso. A questão sempre cai lá algumas sobre doenças virais. Vale a pena você dominar bastante esse tema aí também. Beleza? Vamos retomar Ciências da Natureza. Desenvolvimento sustentável, ecologia, biomas e cadeias alimentares. Luz, som, propriedades básicas da física e doenças virais. Tá? Quatro temas que eu e a minha equipe de especialistas recomendamos que você tem que passar por esses temas pra sentar no dia da prova lá no dia 25 de agosto. Beleza? 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 O que é isso?